Fala galera, beleza? Quem é que tá falando do Crash Bandicoot Games? Hoje eu trago pra vocês Crash Bandicoot Purple Riptus RPG DLC que deu errado com Crash Spiral. Deu errado. Cheio de minigames. E vamos jogar essa bagaça. Sério, vamos jogar essa bagaça. Não gosto desse jogo. Tem montão de minigames e não é Crash. Isso daqui é o Fake Crash. O jogo do Fake Crash. Esse não é Crash. Não é Crash. Tem montão de minigames. Tem minigames daora e tem minigames chato. E bora pra jogatina. Não esquece de deixar o like. Se inscrever no canal. Ativar o sino pra receber todos os vídeos novos. E bora pra jogatina. Não vou falar nada. Ó. Bico fechado. Mas no start eu vou falar. Ó. Parou de gravar esta bostica. Ah. Eu ia pensar em mostrar o trailer. Mas não. O gravador de tela só aguenta isto. Este jogo ruim. Então agora ó. Vou ficar de bico fechado. Vou escutar esta tranqueira. E aí E aí E aí Música 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 Já acabou Até deu um tapa na minha cabeça Porque eu sou um boca aberta, ó E Ó, gente, eu vou só falar uma coisa Se tiver muito like, eu faço sério dessa droga Ah, meu Deus do céu Eu não sei de por que eu tô falando isso E pior que eu tô falando sério mesmo Até saiu uma lágrima Agora no olho E falou Falou e ficou um Deus Falou, meu Deus Melhor que esse vídeo Nunca tem montão de lá